Oh meu Deus, junto com a igreja, junto com os teus filhos que estão aqui Senhor, nessa simplicidade Deus, aqui em São Vicente, no bairro do Catiapuã Senhor, nós buscamos o Senhor, nosso Deus, buscamos para pedir a tua graça, a tua misericórdia, oh Deus, oh levantou essa família para mostrar a tua glória para o mundo Senhor, e o inimigo tem se levantado Senhor, eles não sabem muitas vezes como lutar diante de tal situação Pai, que o Senhor os cubra Senhor com a graça, que o Senhor os cubra com misericórdia e com bondade Senhor, oh Deus rechaçando todos os principados e poderes malignos Senhor, que tem se levantado para pará-los Pai, para envergonhá-los Deus, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, e nós oramos para que o Senhor toque nessa família, que o Senhor toque nessas vidas Senhor, que a tua bênção esteja sobre eles Senhor, que a tua bondade, a tua misericórdia, que levem Senhor, desse tempo que permaneceram aqui Senhor, conteúdos que sejam ouro na vida deles, que sejam valores Senhor, poderosos Senhor, que o teu nome seja glorificado na vida deles, oh rechaça todo o mal Pai, toda a obra do maligno Senhor, todas as obras feitas Senhor, todos atentados no mundo espiritual Senhor, sejam rechaçados, que os anjos do Senhor, segurem Senhor, Senhor, põe as tuas mãos Senhor, cuida da vida do teu filho, abençoando e guardando o Senhor, fazendo uma grande obra Pai, nós pedimos a tua ajuda, a tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Legenda Adriana Zanotto